Olha só galera, mano é transparente, olha que louco, nossa mano, cara sensacional, olha isso, muito louco, olha isso galera, nossa mano, é muito louco, olha isso Galera, se você tá querendo encaixar os pacotes do Night Rose mais barato, o melhor lugar pra comprar é no Moedas, lá é por onde eu venho comprando meus pacotes, além de você pegar mais barato, é prático e rápido Em apenas alguns cliques você já está com seu código na mão, o link está na descrição, e se você tá querendo criar uma auto segura pra aumentar o seu farm no Night Rose, recomendo que você use o Rugfone Por ele você vai poder criar uma outra conta pra tá farmando e deixar conectada 24 horas, com isso você não precisa descarregar o seu celular ou ter aquela surpresa no final do mês com uma conta de luz muito alta Você também pode jogar outros jogos diretamente pela nuvem, por menos de 10 dólares, se uma auto farma 100 dólares no mês, basicamente você sai no lucro de 90 dólares, link na descrição Salve galera, como vocês estão? Aqui o Sensei, galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês todas as montarias que tem aqui no Tiresland, tem as montarias voadoras, né, e as montarias terrestres No meu último vídeo eu mostrei pra vocês todas as skins que tem aqui de roupa, né, e as armas do mago também Então se você quiser estar vendo esse vídeo aí, eu vou deixar um card no final do vídeo, a gente também já fez uma gameplay Mas vamos lá, lembrando se você gostar do vídeo, se inscrever no canal, deixar seu like e deixar nos comentários se você vai estar jogando ou não O jogo sai no dia 21, eu tô jogando aqui a versão chinesa pra estar conhecendo pouco o jogo e trazendo conteúdo pra vocês também, beleza? Galera, esse jogo aqui, até onde eu vi, até onde eu conheço, eu tô ainda no início do jogo Ele é um jogo que vai ser bem fritinho pra galera, vai ser um jogo que você não precisa estar caixando basicamente nada E o que vai mudar aqui o cash vai ser aquele pay to fast que vai ter no jogo, tipo Lost Ark, mas não é algo que você não consegue alcançar E basicamente também é monetização em skin, o jogo vai se concentrar bastante nesse tipo de monetização, beleza? Esse aqui é um skin que você consegue aqui pegando essa recompensa do destino, que é uma, meio que uma moeda aqui do jogo, né, que você vai juntando aqui e você consegue estar trocando Eu não sei dizer pra vocês se é uma moeda de tiro, né, que você vai ali no gate da skin ou se é farmando mesmo, não sei dizer pra vocês, beleza? Tem essa aqui, essa também, ó, muito bonita, ó, bacana Esse aqui parece o patamon, né, velho, do Digimon? Quem assistiu o Digimon sabe o que eu tô falando, hein? Tem essa montaria aqui, ó, bonitona também, hein? Tem três negocinho aqui, será que é três coisas que você pode colocar na montaria? Realmente eu não sei, hein? Ah, aqui eu posso ocultar e aqui eu posso colocar o personagem, ó, ele mostra o personagem em cima Olha o Griffon, esse daqui é bonitão, hein? Parece o paladino, né, do Ragnarok Guardião Real, né, ó Igualzinho Bacana, hein? Aqui, ó Parece muito a asa mítica lá do... Nerdcrows, né, ó, igualzinho Daora, né? A Fênix Azul Olha só que interessante Aí a gente tem aqui esse... O Baiacu, cara, os caras colocam o Baiacu, velho, ó Parece o Casparado do One Piece, né? Igualzinho, velho Muito pegada de One Piece, né? Aqui a gente tem o Corvo Corvo... Miragem Também é bacana, muito bonito E tem bastante montaria, né? Ó E, cara, é tipo, cada montaria deles são muito bem feitas, né? Cada uma delas realmente são muito bonitas Tem esse aqui Que é uma... Uma flor Olha só, galera Mano, é transparente, velho Olha que louco, velho Nossa, mano Cara, sensacional, velho Olha isso Muito louco Muito daora Olha Caramba E o de baixo? Tá, o de baixo é o azul, né? Daqui lá Esse aqui também é bonitão, hein? Não, esse aqui é daora, hein, ó Transparente, ó Muito louco Esse aqui é um dourado Do mesmo, do outro Só que transparente também Nossa, que daora, hein? E agora esse aqui é o azul Mesma versão desse aqui, hein? Bom, agora vamos para as montarias terrestres, né? Esse aqui é o que você ganha na quest Eu acabei de ganhar Liberar ele Olha isso, galera Nossa, mano É muito louco, velho Olha isso Tirar aqui, ó Fica assim Cara, muito daora Muito daora mesmo Muito bem feito Bem... Bem elaborado, né? A primeira vez que a gente vê uma skin assim Que é transparente Pelo menos que eu vejo É que seria a versão dele, né? Só que sem ser transparente, ó Bacana Mas, cara Animal, hein? Essa versão aqui, ó Muito louco Aí tem o Dodô Parece a montaria do Ragnarok Tem aquela primeira lá Ah, aqui, ó Tem a montaria do... Do chat da minha live, ó Sempre quando eu passo por uma montaria que tem chifre Eu falo que a galera da live O pessoal fica doido comigo Aqui é a cabra, né? Dos par de chifre Esse aqui é daora, ó Parece um Pokémon, né? Muito cara de Pokémon Tem esse lobo aqui blindado Bacana também Muito bonito Esse aqui é o tal do chifre azul E você? Você gostaria de ter um chifre azul? Deixei nos comentários, hein? Um chifre desse tamanho ainda? Aí tem o chifre dourado Esse aqui na loja Você pode estar comprando Cada um desse que a gente está passando Ele vai mostrando aqui do lado como que você pode pegar Ó, esse aqui é a loja da guilda Loja da amizade Loja de reputação Mercado Então você pode comprar diretamente também E tem as recompensas também Também tem de conquista Bacana, né? Ó, esse cavalo aqui é daorinha, hein? Ó, no mercado Esse aqui você pode comprar ele diretamente Esse aqui, ele é de primeira recarga Esse aqui, galera Eu acho que vale muito a pena Pra quem vai jogar o jogo É... Da primeira recarga Tem uma recarga de 3 reais dele Então você já ganha essa skin aqui Se você gostar do jogo, né? Se você quiser jogar o jogo É uma skin muito, muito bonita Muito bem feita Ó, aquele primeiro lá que a gente tinha visto, ó Ele tá aqui O transparente, né? Bacana, bonitão A gente tem um robôzinho aqui O famoso carrinho de bate-bate Literalmente, carrinho de bate-bate Aí tem um lobo blindado Só que branco agora, né? Essa versão aqui dele Tem a versão vermelha dele também, né? Vermelha aí Mais cinza Tem esse guerreiro aqui Esse robôzinho parece muito De uma classe que tem no... No Ion Que ele usa um robôzinho assim Parece bastante, hein? Tem um tatu Mano, os caras botaram um tatu, cara Tatu bárbaro Olha Aí tem um tatu rei Tem um... Tá só esqueleto, galera Um raptor Raptor esqueleto Dinossauro só esqueleto É um dinossauro meio... Meio que índio Mais mumificado também Com as faixas Sei lá Foi daorinha, hein? Ficou bacana Esse aqui é o último Que é uma... Uma tartaruga Uma tartaruga com... Com um bico diferente, né? Parece no nariz dela Capitão tartaruga marinha Olha só Interessante Meio que estilo também do One Piece lá Então, galera Essas aqui são as montarias que tem no jogo A gente tem as montarias voadoras E as montarias terrestres E você consegue ver que algumas das montarias Você consegue tá pegando Com missão, né? Fazendo conquista Alguns são... Ó Obtido no invento Alguns são loja da guilda Outras são comprando diretamente Ó Tem esse aqui também de baú Não sei o que que é esse baú aqui Ó Obtém através da masmorra Então você pode conseguir também outras fazendo masmorra Achei bem interessante O jogo vai se basear bastante nesse tipo de monetização Claro que tem outras coisas na loja também Que vai tá ajudando o teu progresso Mas o jogo Até onde eu vi Ele é bem baseado em P2Fest Se você quiser tá vendo aí o vídeo, né? Das skins de vestimento Que eu já fiz aqui no canal Que eu mostrei cada uma dessas aqui Eu vou deixar aqui agora um card Pra você tá vendo esse vídeo, beleza? Deixa nos comentários o que você achou Se você vai tá jogando ou não Lembrando que o jogo sai no dia 21 Deixa aí nos comentários o que você achou, beleza? E lembrando, se você gostou Não esquece de se inscrever no canal Muito obrigado por você ver esse vídeo até aqui E até a próxima